Vamos precisar de um pote e com EVA branco nós vamos encapar todo esse pote Com um EVA vermelho pegue o molde da boquinha que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e passe para esse EVA Em seguida monte a sua caipira da cor que desejar Faça seus olhinhos, sua sobrancelha, sua maquiagem com uma caneta preta Com um chapéu de palha coloque algumas bandeirinhas coloridas Com três fios de lã de cor diferente faça uma trança e coloque uma de cada lado do chapéu para a caipira Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Tchau!